E bora! A folha mais verde do jardim Um cheiro bom de jasmin Um pedaço do meu coração Tu és a chuva que molha a seca do meu sertão Tu és a chuva que molha a seca do meu sertão Que mata a sede da multidão E faz colher o que plantou o camarada Galo cantou, galo cantou, camarada Cocorocou, camarada Faca de ponta, camarada É de furar, camarada Viva meu Deus, camarada Viva meu mestre Viva meu mestre, camarada Que é seu anu Que é seu anu, camarada Mestre Irani Mestre Irani, camarada Viva Natal Viva Natal, camarada Salve João Pessoa Salve João Pessoa, camarada Viva o Nordeste Viva o Nordeste, camarada Salve a Bahia Viva o Nordeste Salve a Bahia Salve a Bahia Viva o Nordeste Legenda Adriana Zanotto